Oi bitches, bora meter o papo em dia. Let's go. Esta foi a uma mais falhada de sempre. Vocês sabem que quando uma bitch está sentada no chão é porque o papo vai ficar íntimo, tranquilinho. Até tenho aqui ó, minha caneca tinha com o meu ricorri. Ó pal, quem me segue no Insta já viu esta caneca, que a tia Duvini mandou fazer e enfiou-me. Pá, com a Sansa, saudade de Sansa. Chorei. Chorei a ver a Sansa, chorei a ver a caneca. Uma mananda emocional. Mas vamos desviar do tópico da Sansa para este vídeo ser uma cena assim mais alegre. Vocês deixaram as vossas perguntas no Instagram, assim de live update, de cosquizes, de coisas que vocês gostavam de saber o que é que se anda a passar na minha vida e hoje estamos aqui para isso mesmo. Acho que mais vale já tirar o tópico Vini da frente, porque muitas perguntas são sobre a mim e sobre o Vini. A Sofia Silva perguntou. Sinto que muitos vão fazer esta questão, mas quanto tempo tiveste entre acabar e voltar com o Vini? Foram, tipo, seis meses, seis, sete. Pá, não sei, assim ao certo. E foi o suficiente para a gente perceber que me dava a dar. Obrigada para a tua pergunta, amor. Um grande beijo. A Anaifos, ou o Anaifos, não sei, muito bem, muito obrigada para a tua pergunta. Uma grande beijoca também para ti. Pergunta, ou melhor, mais uma afirmação. Acho que se é numa de fofoca vais ter de contar como voltaste com o Vini. E a grande verdade foi que eu e o Vini, nesses seis meses que estivemos separados, estivemos com outras pessoas. Algumas pessoas conseguiram apanhar esse momento aqui, não vamos falar sobre isso. E nesse processo a gente percebeu que realmente estávamos a tentar fugir do óbvio que era nós queríamos estar um com o outro, mas havia um bué, tipo, diferenças entre nós que nós não estávamos a conseguir resolver na altura que acabámos. Portanto, no fundo, nós voltámos quando nos apercebemos que era mais fácil resolvermos essas cenas do que ficarmos um sem o outro. Oh, tão lentes. A Mimi pergunta, tu e o Vini já não tinham namorado? Porque voltaram? Foi fácil? Obrigada pela tua pergunta e um beijo para ti. Então sim, eu e o Vini já tínhamos namorado. Nem sei quanto é que tempo é que a gente namorou nesses seis meses. Até porque a gente nem conta esses seis meses, como temos acabado. Contamos, estamos tipo juntos há... vai fazer seis anos este ano, seis, cinco. Opa, eu sou... Vocês sabem que o amor é real, como vocês já nem se lembram de quanto tempo é que vocês estão juntos. Enfim, porque é que voltámos? Pronto, já disse na pergunta anterior que é que percebemos que era mais fácil resolver esses problemas e essas diferenças que nós tínhamos do que continuámos separados. Eu sofri muito do lado dele. Eu sei que também foi assim. Portanto, chegámos à conclusão que estávamos só a ser infantis e preguiçosos de não resolver as cenas para podermos ficar juntos e tranquilos. E eu sinto que a maior diferença que nós sentimos hoje em dia desde que voltámos é que a nossa comunicação melhorou a 300 mil por cento, que era, no fundo, a razão pela qual nós tínhamos tantas diferenças, que era que nós não comunicávamos assim tão bem. E hoje em dia e o Vini temos uma relação boeda transparente, que é muito mais adulta também da que nós tínhamos antes. O Vini também cresceu, eu cresci e portanto... Enfim, foi fácil? Não foi fácil, amor. Não vou estar aqui nem a mentir porque foi um trabalho um bocado duro, aqueles primeiros meses de, pá, realmente falámos de coisas que não são fáceis de falar e que não são confortáveis de falar. Portanto, olha, já foi, graças a Deus já passou e agora estamos, eu acho que, numa das melhores fases que nós já tivemos da nossa relação, graças a Deus. Portanto, no fundo, para fechar este tópico, eu e o Vini já estamos juntos há algum tempo. Eu não quis, tipo, trazer isso para a internet. Honestamente, hoje em dia já me sinto um bocado mais... Ah, que safoda, a relação a isso. Vou ser bem honesta. Acho que tive um boi tempo a pensar, ai meu Deus, isso nós acabamos e depois tenho que dizer outra vez que a gente acaba e pá... Sinceramente, depois já, eu e o Vini já temos terminado uma vez. O pior de se, espero bem que isto não aconteça, se algum dia eu e o Vini terminarmos não vai ser ter que vos contar nem a reação das pessoas, vai ser mesmo o que eu vou estar a sofrer. Por isso, olhem, julguei para Deus, não quero tornar, tipo, isto, o meu canal e mesmo o meu instituto tipo, muito focado na minha relação. Já cometi esse erro uma vez e não quero comete-lo outra vez e outra. Tipo, eu é que escolhi esta vida, eu é que gosto de fazer isto. O Vini é uma pessoa muito low-key, que é uma das grandes razões pelas quais eu me apaixonei por ele. To begin with. So, seguimos assim felizes, ele aparece quando se sente à vontade e eu partilho também quando acho que faz sentido. E está tudo certo. Prosseguindo da conversa do Vini, começamos bem o vídeo e vocês ficam já esclarecitos e não saem daí que vão ver coisas mais justas. E pensas o quê? Que a minha vida é também só o Vini. Mãe-me-me irão. Mãe-me irão. Prosseguindo. Ora, o próximo tópico é a música. Muitas pessoas também me perguntaram sobre a música e é natural que assim seja porque eu tenho feito isso mais do que outra coisa qualquer ultimamente. Isto é muito específico à minha situação, que sou uma artista independente. Acho que quando tu tens uma label, que é o caso do grande marido dos artistas, é bastante diferente. Portanto, isto no contexto de ser independente, eu diria que a melhor parte é essa mesmo, eu poder tomar as minhas decisões sem ter que consultar 53 mil pessoas e ter essa liberdade de lançar uma música quando eu quero, fazer o videoclipe como eu quero. Enfim, portanto, essa liberdade é muito gira, mas também traz o reveste da moeda, que é um bocado a desvantagem. Quem é que tem a bancar isto? J'ai-me-me-me. Quem é que tem que tomar todas as decisões? Também não tem ninguém para consultar sem ser o Henrique? J'ai-me-me-me. Vai, também estou a ser injusta porque graças a Deus tenho uma equipa incrível. Nas suas áreas eles vão-me dando as suas dicas e dão-me as ideias e facilita muito. Mas é isso, eu sinto bem o peso da responsabilidade, não só de conseguir ter dinheiro para conseguir fazer os videoclipes e as músicas e tudo que é cã... E também às vezes tentar perceber, tipo, o que é que é mais importante no que é o momento. O que é que é mais urgente, não é importante, porque o importante são as duas cenas. Mas tipo, o que é que é mais urgente? Se eu preciso ir para estúdio já esta semana porque tenho um single para lançar, eu preciso fazer as cenas? Ou se me posso dedicar ao digital? E honestamente, neste último ano e meio, infelizmente parece que a música é sempre a cena mais urgente. E é isso que eu quero mesmo tentar mudar e estamos a estruturar melhor as coisas para eu não estar sempre nesta luta e nesta corrida para... Tenho que fazer as coisas, tenho que ir para estúdio, tenho que fazer um novo single, tenho que não sei o quê... Para conseguir também ter tempo para fazer a coisa que eu mais gosto, quero estar aqui com vocês. Não é que eu não gosto de fazer música, gosto muito. Mas eu sinto tanta falta desta rotina que eu tive durante tantos anos que está na altura de... Ok, a música é urgente, mas eu tenho que começar a delegar, tenho que começar a pôr a bola a rolar de outra forma para eu conseguir fazer aquilo que só consigo fazer, que é sentar-me aqui e falar com vocês. Vivem na Albaia, não sei se vocês estão a ouvir. Nós não andámos de casa, by the way, aqui nas caldas. Uma casa em Albaia, mas pronto. Está a dar o sino da igreja? Pronto. Tão-tão. Tão-tão-tão-tão-tão-tão. Ave, 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 Maria. Acho que agora vai acabar, não é? Grata. Juntando aqui o primeiro tópico com o segundo, temos uma pergunta da Adriana Dias Duarte. Um grande beijo para ti, mamãe. Olá, Catarina, a tua carreira musical alterou alguma coisa na tua relação? Beijinhos. Olha, honestamente não. Olha que o Vini é assim uma pessoa que nem ligava, tipo assim, nem não ligava. Não lhe faz diferença fazer YouTube, que tal como não lhe faz diferença o facto de eu fazer música, ele também adora música, portanto, olha, se calhar alguma coisa que mudou foi que agora temos mais um tópico para falarmos sobre e lá me boé a opinião sobre a minha música. Aliás, não nos merecendo a opinião de ninguém, a opinião do Vini é uma das mais importantes para mim porque eu sinto que ele é muito semelhante a mim nos meus gostos musicais, portanto, eu acho que ele tem sempre as mesmas referências que eu, só é muito importante a opinião dele, mas nada mudou. O meu homem é um santo. Graças a Deus. Mais uma pergunta da xdanara underscore x. Muito obrigada, amiga, foste muito presente também. Achas que a música é uma forma de superar a perda? Iá, foi boé. E mais do que isso, eu comecei a fazer, comecei a ir para o estúdio com o Gui, ainda o meu pai estava doente, portanto, foi uma forma também de lidar com a situação toda que estava a acontecer, tipo, não estava a ser fácil e qualquer pessoa que teve alguém com uma doença terminal percebe que, percebe isto que eu estou a dizer, que às vezes não é muito fácil, tipo, tu assimilares todas estas coisas que estão a acontecer e tentar ter uma vida normal, portanto, a música foi o meu escape. Às vezes, pá, estava assim num dia não, num dia mau, assim, num dia que eu não estava e não consegui lidar com tudo, ir para o estúdio era o que me tirava todos estes pensamentos da cabeça, pelo menos daquelas horinhas que eu estava ali, por isso, sem dúvida que sim. Aliás, a primeira música que eu escrevi, curiosamente, eu acho que as pessoas às vezes também assistiam um bocadinho ao meu pai, mas a primeira música que eu escrevi foi sobre o Kika, foi para o Kika, foi um grande amigo meu que eu perdi quando tinha 16 anos, portanto, acho que até o iniciar da música foi, tipo, uma terapia para mim, para lidar com todas as emoções que eu sinto da perda e hoje em dia acabo por fazer isso também na minha música, sempre que vou para o estúdio, não só da perda do meu pai, mas de toda esta forma de viver nova, porque durante toda a minha vida só conheci a minha vida com o meu pai, portanto, aprender a viver de novo não tem sido tarefa fácil. Lidar com a falta e essa adaptação, graças a Deus que eu tenho a música, para ser um escape. A última pergunta deste tópico vem do TheBrain973, que foi um artista meme querido, também tocou quando eu toquei nos Açores para abrir para o Pedro Sampaio, ele abriu a noite para nós todos e ele foi meme, meme querido. Olha, um grande abraço para ti, saudades. Teu processo criativo e se a tua vida é apenas ocupada pela música? PS, Miss, You, Say, Son. Grande beijo, minha mãe. Olha, o meu processo criativo vem muito do YouTube, eu penso um bocado visualmente quando eu estou a fazer uma música. Tentem acompanhar este raciocínio, que não é fácil de explicar. Tipo, eu estou no estúdio e eu começo a imaginar a história como se fosse tipo um filme na minha cabeça. Tal e qual como quando eu ouço, por exemplo, uma música de sertanejo ou um som de hip-hop, eu estou tipo a imaginar aquela trama toda na minha cabeça. Então eu tento imaginar essa trama e começar a escrever a partir daí. É basicamente como funciona. Meio que eu faço um videoclipe na minha cabeça antes de ter a música escrita. Mas esse é um processo criativo. Depois, não ocupo a minha vida só com a música, se bem que a música tem vindo neste um ano e meio passou tipo a-se a marcar aqui a... a-se a marcar, não sei se é a palavra, mas a apoderar-se da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. De uma forma um bocadinho mais intensa do que aquilo que eu queria. Mas não, não ocupo a minha vida só com isso. Até porque, dentro da música, eu não faço só a parte da música, eu faço sempre de 500 coisas. Por isso, ocupo-me com várias cenas. Ocupo-me com demasiadas cenas, para falar a verdade. Bem, isto não vou escolher uma pessoa porque foram vários e seria injusto. Toda a gente a perguntar quando é que vamos ter uma música nova, quando é que há próximo single, pelo amor, isto não é aquela jogada de Martins e dizem, ai, não pode-vos contar. Não sei mesmo. É. Estão várias em cima da mesa, há várias opções. Estamos a ver o que é que vai acontecer. A Getting Shit Done não saiu nem há dois meses, só tem a Getting Shit Done para ouvir, tem a Cloud9 para ouvir, deem-me aquela view, deem-me aquela play. Obrigada, ajudei-me a ver a vossa amiga artista independente. Mas estamos a trabalhar nisso, tá? A Beatriz Guia pergunta, estás a gostar da casa nova? Grande beijo para ti, amor. Muito obrigada pela tua pergunta. E claro que estou, mamãe, estou a adorar a casa nova. A casa nova foi tudo aquilo que eu há uma vez manifestei num apartamento, tipo, precisamente aquilo que eu queria. É mesmo impressionante. Mas é que quando entrei naquela casa fiquei tipo, caguei, se há uma vista para o cemitério, é que eu estou nem aí, porque de resto, tipo, está aqui tudo. É, eu não manifestei certo, não manifestei uma grande vista. À próxima já sabemos, mas estou a adorar a casa nova. A pergunta que não quer calar, quem a fez foi a nossa mana Margarida Soares. Um grande beijo para ti e obrigada pela tua pergunta, para-me pôr vergonha na cara. Para quando o tour mobilado da casa é? Eu tenho só que, tipo, assumir que vou ter que fazer um tour mobilado sem estar exatamente como eu planeei e sonhei e não, 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 não. Portanto, vamos meter aqui um deadline. Vou combinar aqui com vocês. Fica combinado. E vocês cobrem-me, até dia 31 de dezembro de 2023 vai haver uma tour mobilada da casa. Não passa disso. Abiram? Cobrem. Devem fazê-lo. A Ren Fx Chara. Amiga, desculpa, o teu handle não é fácil. Um grande beijinho para ti. Obrigada pela tua pergunta. Diz, uploades da casa. Como está a ser a experiência de viver na tua casa? Olha, mamãe, era estranho. Porque eu fico, tipo, vamos mesmo furar as paredes? Porque os meus pais nunca me deixaram furar paredes. O meu pai era as nesses, eu estou a perceber assim, Tipo, não mudar nada na casa, a casa desvaloriza-se, alguma coisa, blablabla. Não ia ficar even making sense, mas era a desculpa que ele me dava. Mas, está a ser bué estranho porque eu fico, tipo, não, vim, não vamos furar as paredes. Ele fica, tipo, porquê que vamos furar as paredes? Devemos pôr aqui uma cena se quisermos tirar, depois eu só tapar e ando de moto. Eu, tipo, portanto, tenho gostado muito da experiência, se bem que não estou aqui a desconstruir na minha cabeça, porque vivi muitos anos numa casa que ainda era dos meus pais, desconstruir aqui na minha cabeça que eu posso fazer coisas. Mas está a ser muito bom. Bem, sobre a casa é isto, vamos passar ao próximo tópico, que é o YouTube. Posso me ser, isto aqui anda a jantar. Ai, tenho que ir abrir ali as pestenas que estou a ficar sem luz. A CatoFelix18, um grande beijo para ti, mamãeira, obrigada pela tua pergunta. Ó mulher, e a maquilhagem, quando voltas a trazer esse tópico? Super orgulhosa de ti. Oh, isto é um nice. Olha, a maquilhagem é um tópico que eu realmente deixei um bocado de falar porque sinto que já ninguém no YouTube quer ouvir falar sobre a maquilhagem. Sinto que morreu um pouco. Estou a tentar levar esse tópico mais lá para o tico-teco, sabem? Pá, vizinha que até tenho medo de dizer em outra rede que não há porque banidos e coisas e cenas. Mas pronto, sabem? Aquela outra app que a gente não pode dizer. A Inês Monteiro41 parece que leu a minha mente e pergunta de que tens mais saudades no mundo do YouTube? Um grande beijo para ti. Obrigada por teres feito a tua pergunta lá no Instagram. Olha, o que é que eu tenho mais saudades? É mesmo esta cena, tipo, senti que eu estou sempre ligada a vocês. Tenho bem saudades da altura onde eu conseguia postar dois vídeos por semana. Eu não quero pôr isso no meu prato porque eu conheço-me. sei que vou ficar cheia de ansiedade para cumprir isso e não vou conseguir cumprir com a vida que eu tenho hoje em dia e ainda não tenho a equipa que eu quero ter para o YouTube para conseguir ter esses dois vídeos por semana. Esperemos que eu consiga voltar. Mas o que eu tenho mais saudades é isso. É tipo, ter esta conversa que nunca... Tipo, parece que nunca morre, estão a ver? Eu sinto que às vezes base e a conversa morre um bocado. E há isso que eu tenho mais saudades é essa ligação convosco porque eu... Não há outra rede social onde eu me sento é tão à vontade como aqui. Não há mesmo. Porque eu fico tipo, só quem é real tropa é que se vai dar ao trabalho de ir ver um vídeo de não sei quanto tempo no YouTube por aí vai. Pá, se és reitor e estás aqui, amor, és um outlier. Percebes? Mãe, ninguém faz isso. Eu sei que aqui é só a tropa de babes. Portanto, se és da tropa de babes e me queres dar uma forcinha porque às vezes sinto que vocês já se foram todas embora e com razão. Todos. Embora. Com razão. Diz-me aqui em baixo que és da tropa de babes e diz-me há quanto tempo é que estás aqui a seguir esta trajetória que eu gostava muito de ser. A Cíntia pergunta quando voltas com o Boa de Eis. Grande beijo para ti, amor. Espero que não estejas a precisar do Boa de Eis. Mas obrigada por teres perguntado. O Boa de Eis vai voltar. Vai voltar. Sim, senhor. Quem for assim corajoso pode deixar as suas perguntas para o Boa de Eis aqui em baixo. Para quem não sabe o que é que é o Boa de Eis tenho vários. Vou deixar aqui em baixo que eu explico lá o que é que é o Boa de Eis. Mas resumidamente é sobre ex, numerados, contatinhos, tudo o que tem a ver com a relação e as minhas dicas sobre esses tópicos todos. Vindas de uma pessoa que não tem qualquer tipo de formação é como uma conversa de amigas tipo foste ao café. E para terminar vamos lá assim para todas as perguntas do futuro de por aí vai. A Andreia MC Francisco B pergunta como é que ficaste tão magra? Um beijinho e obrigada pela tua pergunta. Olha, eu fiquei tão magra na altura em que o meu pai ficou doente e eu perdi o apetite fica cheia de ansiedade deprimida, obviamente ia perder o meu pai e tinha noção disso. Ou melhor, não tive noção logo ao início mas depois acabei por ter e foi aí que eu perdi a grande maioria do peso. Não há, infelizmente não tenho nada para dizer um plano alimentar que eu fiz alguma alteração que eu tenha feito na minha vida sem ser o facto de eu ter ficado tão em baixo que não tinha apetite nem vontade de comer infelizmente. Hoje em dia vamos para o próximo tópico porque isto vai dar aqui uma volta. A Mags pergunta porquê a vida de maromba? Estamos cá para apoiar, vamos embora. Um grande beijo para ti obrigada pela tua pergunta. Lá está. Eu semana passada eu treinei 5 dias seguidos pessoal eu estou viciada estou triste porque hoje não vou treinar porque a Dora precisava de trabalhar não conseguia vir comigo portanto hoje é a rest day por certo. mas a Dora semana passada o último fim de semana deu-me assim um wake up call para a realidade que é eu preciso mesmo ter uma condição física em condições para conseguir fazer os concertos no nível que eu quero fazer. E o facto de eu não dormir nunca direito as minhas insónias serem tipo uma constante na minha vida eu sentir-me constantemente tipo uma falhada sendo bem sincera porque eu acordava tipo muito depois daquilo que eu queria tipo meio-dia eu não queria acordar no meio-dia tipo eu acordava já tinha montes de mensagens já a vida tinha acontecido e eu senti tipo eu sou uma falhada eu acabei de acordar já sou uma falhada portanto eu quis mesmo tipo eu disse à Dora tipo dá-me um host amiga dá-me um host porque eu preciso desse host e ela deu-me e disse olha amanhã vou-te levar ao ginásio para tu treinares e para tu veres se realmente não consegues ter ali uma hora em que tu não pensas em nada em que te cansas e vais chegar a casa muito melhor e eu tipo e a amiga está bem pessoal era verdade eu estou viciada em musculação eu ia ao ginásio e tive uma experiência com PT que não foi fixe também porque o objetivo era a perda de peso então envolvia bué cardio bué cansaço bué tipo tu sentires do teu coração quase a arrebentar-te fora do peito e musculação não é bem assim se bem que pronto eu estou a fazer estes treinos com a Dora vou agora começar também com uma PT e organizar isso tudo a coisa deve ficar mais difícil mas agora consigo perceber a malta do ginásio quando dizia é o meu momento é a minha hora do dia porque agora eu sinto a mesma coisa por isso acima de tudo eu achava que ao início da conversa que era sobre eu conseguir realmente fazer os conceitos como eu queria mas no final de contas é muito mais sobre eu estar mais equilibrada coisa que não estava desequilibrada é um bocado o meu nome do meio mas vai deixar de ser é por isso que a minha vida de maromba veio não só pela condição física mas acima de tudo para eu mentalmente ficar noutro estado que eu não estava a Inês Lopes 2309 pergunta como tenho corrido a terapia psicóloga sentes melhoras achas que vale a pena também quero fazer amiga vai primeiro grande beijo para ti amiga vai acho que se tu sentes então que precisas se me precisas com alguém que esteja a dizer isso vai eu fui um bocadinho empurrada para a terapia peladrina nós falámos disso no podcast também e foi a melhor coisa que me podia ter acontecido eu sinto que de semana para semana tipo eu estou a desbloquear aqui cenas e a revisitar coisas apesar de eu pensar que elas não impactam a minha vida impactam literalmente tudo aquilo que eu faço mesmo que eu não pense nelas por isso sim senti uma diferença tremenda e estou mesmo muito grata aderir para ela me ter empurrado na direcção certa a Ana Francisca pergunta como é ser tia obrigada pela tua pergunta e por me deixares assim babada com esta tua pergunta e um beijinho para ti olhem nem sei bem como é que ai ele é tão perfeitinho não é quantia coisa mais fofa deste mundo tipo é lindo ver a minha irmã ser mãe eu sinto sempre que ela foi um bocadinho a minha mãe também mas agora vê-la ser mãe não minha está a ser tão lindo e ao meu cunhado também está a ser mesmo fixe eu sou madrinha do pequeno Nugget ainda não sou porque ainda não foi batizado mas pronto já sou madrinha e portanto sinto que tipo é mesmo fixe porque eu já li a primeira historinha dele há coisas que eu sinto que tipo consigo também fazer parte deste processo apesar da minha irmã não estar eu tenho que estar mais com ela aqui nas caldas e nós não estamos tão juntas lá em Lisboa até porque é uma rotina pesada quando se tem um bebé que nem 4 meses tem e a minha irmã está a amamentar por isso eu às vezes tento ajudar não estrovando estão a perceber tem sido sempre olhem uma alegria sempre que eu estou com ele tipo a minha mãe também tem sido tão bom olhem eu adorei esta pergunta para acabar este vídeo espero que vocês tenham gostado estou cheia de saudades vossas mas este vídeo já me ajudou a matar estas saudades um bocadinho tinha outras coisas para fazer verdade i love you guys so much deixem o vosso like para representar que estamos todas cá com saudades que não sou só eu estamos todos estamos todos cá com saudades não sou só eu e olhem adoro-vos para quem não é subscrito subscreva a ver se a gente chega aos 250 mil pela vigésima vez e é sobre isto uma grande beija e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo